MÚSICA 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 E hoje é dia de baile, tô naquele pique Com o cabelinho na régua, com a camisa de time Então brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Brota, brota no barraco, que hoje tu vai sentar firme Veneno, o cabelinho na régua, já caramba, gostamento Tá bonitão, mano, fala, negocinho, eu ia pedir a missão Hoje é dia de baile, tô na linha, e te pique Com o cabelinho na régua, tá bonitão Minha noca lá na roca, eu ia pedir a missão Hoje é dia de baile, tô na linha, e te pique Com o cabelinho na régua, tá bonitão Alô meu parceiro, Caio, o rei da mídia Conquista CDs, Alisson CDs, DJ Bruno Mix Empurra que é sucesso Se você não dança, meu médio te balança Original que é nóis E brota aqui no meu barraco, pra tu dar aquela quicada Tô sentando com força, pedindo pra mim não para E gemendo gostoso, pedindo tapão na cara Eu quero é de novo, essa tua tia aqui encantada Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca E chamar de sapato, espelhado, nós dois chuados É puxão de cabelo, é papo na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca E chamar de sapato, espelhado, nós dois chuados Usar puxão de cabelo, é papo na raba Alô meu parceiro, João Pedro CDs Google CDs, história que é sucesso Vem assim, ó, ó, ó E brota aqui no meu barraco, pra tu dar aquela quicada Tô sentando com força, dizendo pra mim não para Eu quero é de novo, essa tua tia aqui encantada Que delícia Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca E chamar de sapato, espelhado, nós dois chuados Usar puxão de cabelo, é papo na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua boca E chamar de sapato, espelhado, nós dois chuados Usar puxão de cabelo, é papo na raba Toma, toma Oi, que solenho é esse, Didi? Alô meu parceiro, Igor, do Cossinho Passado Estoura os médios aí, vai E Maria, rapaz, que lapada é essa? Atualizou E ela pediu pra mim botar aí o DJ botou E ela pediu pra mim soca e o DJ soco E ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapando o popô Tá ligado Essa botada, botada, me tu pati no popô Toma Essa botada, botada, me tu pati no popô E ela pediu pra mim soca e o DJ soco E ela pediu pra mim botar aí o DJ botou E ela pediu pra mim soca e o DJ soco E ela pediu pra mim soca e o DJ 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 Joga pra cima David vai Isso é o rei do Faroeste Chama aí 739-8114-3361 Zé reproduções, o estouro do momento Já sabe quem é né Tá presente Aqui é um vício, essa mulher me hipnotizou com a raba De copão na mão a bichinha fica safada No beco da favela ela gosta de sentar Vem assim, ó Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Vem assim Rau Alô, alto, cd Ele tá presente De mim Alicidez, o moral de Léus Hook da mídia, o moral de Camacan Vem assim, ó Aqui é um vício, essa mulher me hipnotizou com a raba De copão na mão a bichinha fica safada No beco da favela ela gosta de sentar Vem comigo, vem Impressionante Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Ih, caralho Ele tá presente De mim Alô, equipe JV De Pindó, Palagoas Impressionante E essa é sucesso É estouro É pancado Senta meu médio no paredão Isso é o rei do faroeste Raul Vem assim, ó Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Desço deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Que história é esse meu parceiro Conquista cedeza Topos da rochadeira Alisson cedeza João Pedro cedeza No curto é sucesso É pra bater nos barredão Vem assim ó E eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Isso é o rei do faroeste E não me dizer reproduções, MT recordes, gravando tudo E esse é do meu parceiro, Lucas Boquinha Isso é o rei, isso é o rei do faroeste E tá gostosinho, lapada de mede no seu paredão Vem assim, ó, ó E sabado e hoje a noite, vou cair pro jet Paredão no talo e as novinha enlouquece Faz a pose, olha o flash, vem naquela posição Prepara a tua rabeta que hoje eu vou dar só cadão Já fez a pose, já olhou pro flash Pause, faz bebê da internet Sábado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Vai fazendo a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no pet Sábado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Do jeito que os paredão gostam Toma lapada de mede, isso é o rei do faroeste E aí, ó, que eu vou levar pro jet Pobos da rochadeira, empurra o que é sucesso Alô, Fai é um mix, João Pedro e Cedeza E sabado e hoje a noite, vou cair pro jet Paredão no talo e as novinha enlouquecem Faz a pose, olha o flash Vem naquela posição Prepara a tua rabeta que hoje eu vou dar só cadão Já fez a pose, já olhou pro flash Pause, faz bebê da internet Sábado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Vai fazendo a pose, olhando pro flash Eu vou te gravar, você lá no pet Sábado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Vou ver, ó, que eu vou levar pro jet Isso é o rei do faroeste ZR Produções